Oi e aí tudo bem galera tudo na paz tudo tranquilo estamos aqui para mais uma vídeo aula tá passando dicas para vocês sobre os nossos temas que nós estudamos constantemente em sala de aula o nosso tema de hoje é estrutura fundiária brasileira vocês podem estar acompanhando todas as minhas aulas pelo meu blog a ebert galeno.blogspot.com.br ou pela minha página no youtube tá ok galera vamos lá bom primeira coisa a gente precisa entender o contexto histórico com o desenvolvimento das grandes navegações ea descoberta de novas terras o espaço geográfico se expandiu e procurou aquecimento das relações comerciais os países ibéricos portugal e espanha ampliaram as fronteiras comerciais traçando caminhos para as índias e o continente americano então nós estamos falando das grandes navegações que aconteceu entre os séculos 15 e 16 tá então nesse período ou as novas terras terras foram descobertas nesse caso aqui o continente americano vamos entender agora a ocupação das áreas de colônia ou a diferença entre colônia de povoamento e colônia de exploração para a gente entender bem esses dois contextos nós precisamos entender como que foi dividido as novas terras tá em 1492 foi feito o tratado de tordesilhas e as novas terras descoberta a leste viriam a pertencer a portugal e ao oeste a espanha né esse novo tratado foi conhecido como tratado de tordesilhas a parte que coube a portugal foi dividido em 12 enormes faixas de terras que ficou conhecido como capitanias hereditárias as capitanias hereditárias pois eram transmitidas de pai para filhos em 1534 foi um sistema de administração territorial criado pelo rei de portugal em 1534 esse sistema consistia em dividir o território brasileiro em grandes faixas e entregar a administração para particulares esse tema foi criado pelo rei de portugal com o objetivo de colonizar o brasil evitando assim as invasões estrangeiras ganhar o nome de capitanias hereditárias pois eram transmitidas de pai para filhos de forma hereditária as pessoas que recebiam a concessão de uma capitania eram conhecidas como donatários tinham como missão colonizar proteger e administrar o território por outro lado tinha o direito de explorar os recursos naturais madeira animais minérios entre outras coisas em síntese as capitanias hereditárias eram enormes faixas de terra tá esses donatários não eram donos da terra eles tinham direito de arrancar os recursos dela mas principalmente aquilo que interessava a coroa portuguesa o donatário recebedor da capitania hereditária tinha entre outros direitos realizar a doação de sesmarias para os demais colonizadores o termo sesmaria era empregado para todo aquele terreno pertencente à coroa portuguesa onde não era observado desenvolvimento de atividades econômicas ou a ocupação do espaço colonial tem de vista as grandes dimensões do espaço colonial brasileiro a possibilidade de realizar a doação de sesmarias era bem relevante pessoal tenta imaginar da seguinte forma é o donatário tinha sob sua posse uma imensa faixa de terra a capitania hereditária né se o brasil hoje é grande tem dimensões continentais tem 26 estados cada estado é imenso imagine então se pegar o brasil dividir em 12 faixas de terra cada uma delas seria enorme na verdade então o donatário ele tinha entre os seus direitos é poder dividir em faixas lotes de terras menores essas essas lotes de terras menores eram seis marias tá é como se você pegasse pequeno quadrado de cada lado dele tivesse seis léguas né seis léguas daí nove mil seiscentos e aproximadamente 10 quilômetros cada lado 9 mil seiscentos e alguma coisa tá então é então teria aproximadamente 10 quilômetros em cada lado um pequeno lote de terra ok só que como naquela época ninguém fiscalizar ele tinha aproximadamente 10 quilômetros na de largura entendeu por só que a extensão ninguém metia não tinha nada para fiscalizar ela acabava se estendendo se estendendo ou seja virava enormes fazendo as que hoje são grandes latifúndios pessoal a partir de agora nós vamos estudar é as principais é produtos do agronegócio brasileiro tá desde a sua origem vamos começar com a cana de açúcar a cana de açúcar é uma planta de origem asiática de grande valor econômico na europa e que se adaptou rapidamente ao clima brasileiro a primeira região brasileira a receber a cana de açúcar foi o nordeste se na zona da mata área que a cultura apresentava maior produtividade nessa área se encontrava o solo tipo maçapê que tinha uma coloração escura e era altamente fértil a produção brasileira de açúcar propiciou grandes lucros à coroa portuguesa o chamado ciclo da cana de açúcar perdurou até o século do século 16 né 1500 até o século 17 final de 1600 tá ainda hoje a cana é um produto realmente muito importante para o agronegócio brasileiro ainda mais depois do advento dos carros flex né a partir de 2000 vamos entender um pouquinho sobre o sistema de plantation é um sistema de plantação de produtos tropicais para exportação em grandes latifúndios e com o uso de mão de obra escrava durante o século 16 e 17 o principal produto brasileiro de exportação foi a cana de açúcar no século 18 e 19 foi o café no século 19 início do século 20 a borracha e o cacau durante o sistema de plantação é a principal mão de obra do brasil era mão de obra escrava o brasil sempre foi produtor de produtos tropicais que interessavam os países europeus tá vamos falar agora do ciclo do café originário da áfrica e introduzido no brasil a partir da guiana francesa o café chegou ao estado do pará em 1727 pelas mãos de francisco de melo palheta um português o país foi introduzido aliás né o termo não está corretamente é empregado né ou esse produto foi introduzido na região do vale do parnaíba nos estados do rio de janeiro e são paulo onde as primeiras plantações comerciais se efetivaram em 1816 o brasil começou a comercializar com os países da europa e com os estados unidos a partir de 1830 o café passou a ser o principal produto de exportação do país a cultura do café se espalhou por várias cidades e regiões do país passando por minas gerais zona da mata norte do pará do paraná região da terra roxa espírito santo somente região do interior de espírito santo e praticamente todo o estado de são paulo o ciclo do café durou até a crise da bolsa de valores de nova iorque em 1929 pessoal em síntese o brasil ele canalizou toda a sua economia durante o século 19 início do século 20 na exportação do café o brasil exportava para quem para os estados unidos e pra união europeia perdão naquela época não tinha união europeia para a europa para os países europeus né vamos lembrar que pouco antes de 1929 teve a primeira guerra mundial 1914 a 1918 né nesse período pessoal a guerra aconteceu em solo dentro do continente europeu os países estavam arrasados pela guerra e precisavam se reestruturar então uma das formas que eles viram de reestruturação foi interromper a compra de produtos que vinham dos países americanos no caso o brasil né o brasil canalizou todas as suas vendas para os estados unidos só que os países europeus não deixou de comprar só do brasil deixou de comprar também dos estados unidos e os estados unidos sem ter pra quem vender vamos lembrar também que a gente estava no auge do fortíssimo né com a produção em série muito grande tinha muitos produtos na verdade as empresas as indústrias que investiam nas bolsas de valores parou de investir porque não tinha mais dinheiro não tinha pra quem vender né então o estado acabou entrando em crise ea bolsa de valores uma bola de neve acabou em 1818 11 anos depois foi o auge da crise quando a bolsa quebrou a bolsa quebrando a bolsa de valores de nova york eles não tinham pra quem é assim era a principal bolsa de valores do mundo na época né então eles deixaram de comprar os nossos produtos nós ficamos sem ter pra quem vender ok vamos entender um pouquinho a legislação rural brasileira adora essa charge né muito bacana as terras no brasil historicamente estiveram concentradas nas mãos de poucos proprietários o estado brasileiro por meio de uma legislação rural antidemocrática permitiu que o acesso à terra fosse mantido pelo domínio dessa minoria prejudicando grande parcela da população principalmente os imigrantes e os descendentes de escravos não tinham poder aquisitivo para comprar terras no brasil tem um erro histórico tá um erro de concentrar a propriedade rural nas mãos de poucas pessoas e o brasil sempre teve um problema grave né foi de privilegiar a minoria que a galera que tem dinheiro os magnatas os marajás isso sempre aconteceu no brasil não é de agora não é com a nossa política atual não tá pessoal isso aí vende muito tempo ok vamos entender um pouquinho o que foi a lei de terras tá com o amparo da lei de terras de 1850 o governo brasileiro começou a leiloar terras alegando que essa seria a única forma de arrecadar recursos para financiar a vinda de imigrantes para o país pagamento das terras reais adquiridas nos leilões deveriam ser feitas sempre à vista de tal forma que a iniciativa acabou beneficiando apenas os grandes proprietários rurais e os grandes comerciantes as áreas adquiridas em leilão e não ocupadas eram reintegradas ao governo e recebiam a denominação de terras devolutas a atitude conservadora do governo brasileiro dificultou o acesso à terra das pessoas com menos recursos pessoal tenta imaginar é o seguinte o brasil não tinha muitas faculdades durante aquele período na verdade aí eu vou dar uma pausa tem muito cachorro latino tá vai ficar chato eu volto daqui a pouquinho galera só um minuto ok voltei parece agora de uma diminuída nos latidos né pessoal vamos voltar aquela nossa linha de raciocínio o brasil durante o século 19 não tinha muitas faculdades então boa parte dos filhos dos coronéis dos barões né eles iam estudar na europa e lá tinha tiveram acesso né a pensamentos inovadores ao século das luzes na verdade eles voltaram para o brasil com pensamento bastante revolucionário né e aqui no brasil pessoal eles começaram a ter ideias inovadoras ideias inclusive que é motivaram revoluções como em confidência mineira na verdade ideias abolicionistas ideias republicanas entre os camaradas que vieram daquela época teve um camarada chamado eusébio de queiroz que conseguiu se acender politicamente e conseguiu com a lei fosse aprovada e recebeu o nome dele a lei eusébio de queiroz que proibia a vinda de negros escravos para o brasil com a proibição dessa lei a vinda de negros escravos para o brasil né tom pedro imperador do brasil na época se viu num dilema porque ele dependia tanto ele como todos os coronéis barões do café dependia na verdade da mão de obra escrava o que era muito complicado e também constrangedor então ele resolveu vender as terras que pertencem ao império as pessoas que estavam nas terras tinham apenas o direito de trabalhar nela e arrecadar recursos para si e para o governo entendeu vender a terra e com dinheiro financiar a vinda de imigrantes europeus para o brasil aí nós entramos numa outra questão a europa era uma droga para se viver era muito ruim para se viver estava no auge da revolução industrial da segunda revolução industrial era a peste negra era a peste bubônica gripe espanhola crises de tuberculose crises de tifo entendeu guerras expansão da itália da alemanha enfim muitos europeus queriam sair de lá e ir para outros lugares e o brasil era a terra do el dourado em síntese foi isso a lei de terras galera tá agora vamos fazer uma comparação né com nosso irmão americano aqui os estados unidos em 1862 os estados unidos passaram por uma situação semelhante mas seu governo tomou medidas opostas aquelas adotadas pelo governo brasileiro com a instituição do não sei falar esse nome direito não tá homestead act por meio desse instrumento legal o território federal localizado a oeste do meridiano 100 graus foi dividido em lotes de 100 acres cada um que seriam doados a população que ali se instalasse depois de ocupar o lote quem conseguisse provar ter realizado benfeitorias lavoura criação de gado casas cercas etc receberia o título definitivo da posse de terra sem desembolsar dinheiro algum com essa estratégia os estados unidos ocuparam as planícies centrais fixando a ocupação no campo e aumentando a produção de alimentos cereais leites e carne bovina desculpa foi mal a iniciativa dos estados unidos precisava algo maior que era ocupar a parte a costa oeste próximo ao oceano pacífico objetivo que foi alcançado na segunda metade do século 19 interessante pessoal que essa parte dos estados unidos quis ocupar a parte central e oeste fez com que ele emendasse toda a terra do oceano atlântico até o oceano pacífico e ainda no século 19 ele já era considerado o celeiro do mundo e no início do século 20 já era o país mais rico e poderoso do mundo tá tudo com a iniciativa simples ou seja começou com a reforma agrária com a distribuição de terras vamos falar agora do estatuto do trabalhador rural surgiu durante o governo do presidente João Goulart no início de 1963 com o objetivo principal fazer com que os benefícios já conquistados pelos trabalhadores urbanos fossem oferecidos também aos trabalhadores rurais tais benefícios foram conquistados após muita luta em 1943 quando foi promulgada a consolidação das leis do trabalho a CLT durante o governo do presidente Getúlio Vargas então João Goulart queria que os trabalhadores do campo também tivessem acesso a esse benefício tá quais eram os benefícios pessoal é remuneração de pelo menos um salário mínimo férias anuais remuneradas décimo terceiro salário tá jornada de trabalho de oito horas estabilidade após dez horas de serviços é aviso prévio em caso de demissão proteção ao trabalho no caso da mulher e do menor e assim sucessivamente galera mais uma vez vou dar uma pausa os cachorros dos vizinhos estão latindo muito ok galera olha só voltei tá vamos falar agora sobre o fundo rural o fundo de assistência ao trabalhador rural também foi criado em 1963 também por João Goulart tá cuja intenção é dar ao trabalhador rural assistência previdenciária aposentadoria por idade por tempo de serviço ou por invalidez assistência médico hospitalar e pensão aos seus dependentes em caso de sua morte pessoal o fundo rural tem a mesma função que o INSS tem hoje ok pessoal eu vou dar uma pausa por aqui tá se não o vídeo vai ficar muito comprido vai ficar muito longo e eu vou fazer a estrutura fundiária do Brasil parte 2 tudo bem ok então vocês podem é está acessando o meu blog para assistir a parte 2 também pessoal não esqueça de dar aquela força para o nosso canal tá bom se inscreva tá se você gostou clica lá no like se não gostou coloca nos comentários para que eu possa melhorar valeu galera até a próxima semana